As fábricas de carros têm departamentos de engenharia e marketing, fazem pesquisas de mercado, tudo para encontrar as melhores soluções e obter sucesso de vendas. Mas nem sempre dá certo. Algumas vezes são modelos que fracassam, em outras são versões, motores, carrocerias ou equipamentos que, por um motivo ou outro, são rejeitados pelo mercado. Vamos a alguns casos. O Audi A3 nacional fez sucesso ao combinar luxo e desempenho em um hatch médio, mas não na versão de 1,6-litro e apenas 101 cv, que não combinava com uma marca de prestígio. Oferecida até 2003, vendeu pouco. O Chevrolet Monza foi o carro nacional mais vendido por três anos na década de 80, mas seu êxito só começou com o sedã com motor de 1,8-litro. O primeiro a sair, o Hatch 1,6, fez poucos adeptos. Para aproveitar o menor imposto para motores de 1,0 litro, a GM aplicou um de 50 cv ao Chevrolet Junior, em 1992. Foi um fiasco pelo baixíssimo desempenho. Em um ano ele dava lugar ao L 1,6. O Omega chegou aqui com motor alemão de 3,0 litros. Em dois anos a Opel o tirava de linha e a GMB precisava de outros seis cilindros. Decidiu atualizar o 4,1 do Opala, mas o resultado não agradou. Era áspero, de pior desempenho em alta rotação e consumo elevado. O terceiro Vectra apareceu com motor de 2,4 litros e 150 cv na pressão Elite. Até andava bem, mas enxugava rápido o pequeno tanque de álcool e recolhia maior EPI. O preço de Ford Fusion ficou nos pátios. Em 2009 a GM melhorava o motor de 2 litros e tirava o 2,4 de Senna. A Dodge Dakota marcou várias atrapalhadas da Chrysler ao voltar a produzir no Brasil em 1998. O mercado demandava uma cabine dupla, que chegou apenas em 2001, poucos meses antes de a empresa sair outra vez do país. O pioneirismo no motor de 1 litro, em 1990, fez do Uno Mille um sucesso. Incentivada pelo menor imposto, a Fiat o aplicou ao Fulgão e à Picape Fiorino, em 1994. Sem potência para levar peso, saíam de Senna em três anos. Automatizar a embreagem mantendo as trocas de marcha manuais parecia uma boa ideia. O recurso saiu no Fiat Palio City Magic e no Mercedes-Benz Classe A, mas não teve aceitação. Talvez fosse a estranheza ao dirigir ou o receio de manutenção complicada. A GM o aplicou ao Corsa em 2002, também sem sucesso. Se o motor não dá conta do peso, mais uma marcha resolve, certo? Errado. A Fiat lançou a caixa de seis marchas para Siena e Palio Weekend de 1 litro, com o antigo e fraco motor Fiasa. Eram lentos, não consumiam pouco e exigiam a atenção do motorista, que deveria usar a quinta marcha para ultrapassar. Em dois anos vinha o motor Fire, de melhor desempenho, com as velhas e boas cinco marchas. O motor turbo, de 152 cv, fazia do Linea T-Jet um sedã rápido, mas poucos se interessaram por ele. Não tinha espaço de carro médio nem caixa automática, além de ficar longe da potência dos antigos Tempra e Marea Turbo. Deixou o mercado em 2012. O Ford Escort foi o primeiro carro nacional lançado com duas e quatro portas ao mesmo tempo. Como o mercado só queria saber das duas, a versão com mais portas vendeu pouco e saiu de cena em três anos. Voltaria em 92, na versão Guarujá, trazida da Argentina só por um ano. Apenas em 97 teria aceitação de verdade. Uma picape leve com tração nas quatro rodas seria perfeita para muitos usuários no fora de estrada. Foi o que a Ford fez com a Pampa 4x4, seguida pela Belina, a única perua nacional com esse recurso. A baixa confiabilidade da tração condenou as duas versões no mercado. Em vez de turbo, um compressor. A Ford foi ousada com esse motor de 1 litro, pois o sistema consome potência para funcionar. O Fiesta Supercharger buscava andar como 1,6 gastando menos, mas acabou fraco em baixa rotação e um tanto beberrão. O que dizer do EcoSport, bem mais pesado. Ambos acabaram em 2006. Quantos querem caixa manual em utilitários Sport? Poucos, mas foi só com ela que a Peugeot lançou o 2008 THP. Sem transmissão automática, a boa versão turbo perdeu apelo no mercado. Minivans são pesadas. Transmissões automáticas são menos eficientes. Como ficaria uma Renault Scenic de apenas 1,6 litro ou caixa de quatro marchas? Você adivinhou, foi idosa como uma enceradeira e não muito mais rápida que uma. O SP2 da Volkswagen tinha desenho esportivo, mas lhe faltava um motor mais potente que o de 1,7 litro, arrefecido a ar. Pior era a versão SP1, com o 1,6 da Valiant. Das 10.200 unidades do modelo, só 88 foram dessa versão. O Gol 80, com motor a ar de 1,3 litro, não tinha nada de Gol. Foi um chute longe das traves. Barulhento e com 42 cv, parecia mais uma máquina de costura que um carro. A situação melhorava em 81 com o 1,6, mas o Gol de verdade viria só em 85 com o motor a água. O primeiro carro nacional de 1,0 litro com turbo era bom de dirigir, com 112 cv e preço competitivo. O problema crônico na folia do comando de válvulas, sem relação com o turbo, queimou no mercado o Gol e aparate turbo. O hatch saiu de linha em dois anos. Poucas versões duraram tão pouco quanto o Polo de 1,0 litro. A Volkswagen foi pega de surpresa na semana do lançamento pela revisão do IPI, que diminuiu sua vantagem fiscal e de preço. Quem quer um carro com pouco torque foi 12 rodovias por R$ 600 a menos. Quase ninguém levantou a mão. Agradecemos por sua audiência. Se gostou do vídeo, que tal curtir e compartilhar? Inscreva-se para receber novidades do canal. Não se esqueça de clicar no sino e acesse o site para ficar por dentro do mundo do automóvel.